O deputado federal André Fernandes do PL marcou a abertura dos trabalhos na comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, criada para apurar os atos do dia 8 de janeiro deste ano, com polêmica e uma vitória. O comando da comissão parlamentar indeferiu um pedido para a exclusão de André Fernandes do colegiado. Acompanhe agora as informações com o repórter Sátrio Sales. O deputado federal André Fernandes do PL ganhou a primeira queda de braço nesta terça-feira na comissão parlamentar mista de inquérito CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. O presidente do colegiado, Arthur Maia, do União da Bahia, indeferiu um pedido de aliados do Palácio do Planalto para impedir que André Fernandes integrasse a comissão parlamentar de inquérito. O início dos trabalhos da CPI foi marcado pela polêmica e a confirmação de participação do cearense investigado que abriu um bate-boca entre os oposicionistas e governistas. André, que é o autor do requerimento para a instalação da CPMI, é alvo de processo do Supremo Tribunal Federal, STF, por ter incentivado pelas redes sociais os ataques às sedes dos três poderes. Um relatório da Polícia Federal indica que André Fernandes incitou a prática de crime e de tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. De acordo ainda com a Polícia Federal, Fernandes fez duas postagens nas redes sociais onde se configura a prática de crime. A primeira é de 6 de janeiro, quando ele chama para o primeiro ato contra o governo Lula, no fim de semana. E dois dias depois, vândalos bolsonaristas invadiram e depredaram a sede dos três poderes, em Brasília. A mais explícita manifestação, quanto à incitação, porém, foi publicada no próprio dia 8, quando o deputado cearense postou uma imagem de um armário vandalizado no interior do Supremo, contendo a inscrição do nome de Moraes. Quem rir, vai preso! Jornalista Beto Almeida, polêmica que marca, como bem disse o Sátiro Salles, essa abertura dos trabalhos dessa comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional. O deputado federal André Fernandes foi o autor do pedido de requerimento para essas investigações, para alguns contradições, porque se ele é acusado, ele não deveria ter pedido a CPI. Ao mesmo tempo, ele diz que fez essa solicitação, defendeu a comissão parlamentar de inquérito, para dizer que eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho medo de investigação, e vamos aprofundar essa apuração dos fatos, para saber quem realmente está por trás de todas aquelas manifestações, daquelas manifestações em Brasília, que foram marcadas pelo quebra-quebra dentro das sedes do Congresso Nacional e invasão das sedes do Supremo Tribunal Federal e também do Poder Executivo. Olha, Luziano, essa questão aí foi a segunda reunião realmente da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, e mostra claramente que a gente imaginava que essa CPMI já tinha perdido o fôlego, que o fogo aí já estava baixo, não. Mostra que ainda vem muita lenha, que ainda pode ter ainda muito debate e muita confusão. Então, a começar por essa questão aí do André Fernandes, se ele pode ou não fazer parte dessa CPMI, já que ele, de fato, é um dos investigados. O presidente da comissão, Luziano, disse uma frase que eu achei interessante, porque é o seguinte, é o Arthur Oliveira Maia, que é do União da Bahia, né, ele defendeu o seguinte, olha, o parlamentar, ele tem que ter direito à participação integral nas comissões, mesmo que investigado. Até porque outras pessoas investigadas também já tiveram participação em outras comissões parlamentares de inquérito, e isso nunca deixou, por exemplo, de impedir que a comissão chegasse a um resultado, a um relatório consistente. E ele disse mais, olha, não existe meio deputado, tá? Não existe deputado pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer comissão parlamentar na casa, para o qual ele está eleito e representado, ou não é deputado e não pode fazê-lo. Isso aí é fato. Então, assim, querer tirar o André Fernandes da comissão que ele propôs é algo que parece, assim, meio, ainda surreal. Mas o fato é, isso... Não há nenhum impedimento do ponto de vista político, legal, mesmo que alguns digam que é contradição, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado da história. Não, se você está me acusando, então eu vou para a linha de frente para eu me defender e para apresentar as minhas razões para provar a minha inocência. Até porque, Luziano, se for ali selecionar parlamentares para fazer parte de comissões técnicas que não respondam, que não tem algum interesse contrariado dentro daquele espaço ali, aí fica complicado. E aí, o que ocorre? A questão vai parar agora. Primeiro foi solicitado, foi negado, aí agora vai cair nas mãos do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. É ele quem vai decidir, já que ele realmente tem o poder de indicar os membros da comissão. E nem é o presidente da comissão que tem esse poder. Quem tem esse poder, de fato, é o presidente do Congresso Nacional. E aí, o que é o presidente do Congresso Nacional?